Oi galera, bom dia! Bom dia! Tudo bem com vocês? A gente está aqui hoje no Expo Minas para o 6º Festival do Japão em Minas Gerais. Hoje a gente vai mostrar para vocês um pouquinho da cultura japonesa que está tendo aqui no festival. O que é essa? Em Minas. Não, já é quando no Japão. Boa tarde! Já passou de mentir. A gente acabou de fazer aqui o Duramansã. Só para vocês verem um pouquinho. Tchau! 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 Fica! Tchau! Gente, olha isso que é coisa mais bonita! Tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL